Galera, aqui quem fala é o Miguel Gamer, hoje estamos aqui para mais um vídeo, só que na minha chácara Tá lavando o chão? Tá Miguel, agora você vai, tá sujo o chão? Deixa eu ver seu pé Vai lá, vai Tá bom Tudo bem aqui, meu irmão também, tudo tá aqui É, aqui eu tô passando desenho Aqui é o Pass Cartoon Network, na minha outra casa não, né O fim de bicicleta, eu sei que poderia ter vidro de carro, moto, outras coisas Mas tudo bem Vou ter que parar esse vídeo por causa desse som Mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado, né, é um vídeo muito curto Mas tudo bem, né, fazer o que? É, espero que vocês tenham gostado, se inscreva, deixa o like Aqui, foi